Pô, pode pegar um salgado ali na festa? Calma, o Dan. Vamos começar primeiro? A gente quer uma esfirra ainda? Para de comer, Danilo. O Dan, você sabe que a diva vai ficar brava. Precisa das instruções, né? Ai, que burro, mano. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. A NWB agradece a presença de todos. Conforme o decreto de número 34.000, de 12 de 10 de 1994, este auditório é movido pelas seguintes normas de segurança. Brigada de incêndio treinada pelo corpo de bombeiros. Extentores devidamente carregados. Portas de emergência totalmente destravadas com barra antipânico. Funcionários treinados com ambientação no local. Em caso de pane elétrico, luzes de emergência acenderão automaticamente. Não é permitido filmar, fumar ou fotografar o espetáculo sem breve autorização. Solicitamos que desliguem seus celulares e outros aparelhos sonoros. Tenham todos um bom divertimento. Vai, começa. Começa! Melhor eu ir. Senhoras e senhores, o tão esperado dia chegou. E vamos refazer o Fred mais 10 da Gaita! Solta o sol, que foi muito bom. Muito bom, muito esperado. Aplausos! Sequece, aplausos! Então, mano, então estamos ansiosíssimos, porém é aquela coisa, né? Sempre que a gente vai fazer uma parte 2, a gente tem um upgrade, né? Então a gente joga um bagulho, tchupi-tchupi lá em cima. Então, além da gente fazer as gracinhas, quer dizer, eu acho que talvez nem a gente faça os gracejos, né? Eu nem fui trabalhar hoje, só quero rir. Eu quero fazer com que um dê risada, mano. A gente trouxe um palco, uma estrutura maravilhosa. E a produção vai dar uma apelada para fazer com que a gente dê risada. Fechado? Para quem não conhece ou não assistiu parte 1, a regra é simples. A gente vai colocar a gaita dentro da boca. Então, tipo, mano, qualquer micro-riso que a gente proferir, expelir ou projetar, a gaita vai fazer. Qualquer respiradinha, a gaita vai soar o som. E aí, quem ri? Tapioqueira nele. É isso, tapioqueira. Então a gente tem até duas frigideiras aqui, frigideiraça da canela. Uma novinha, uma mais usada. Essa aqui é a da produção e essa aqui é a do Pereira, campeão de tapa na cara. Tô ansioso, Chico. Opa, c****, mas nem dormi de noite. Ele falou que tem várias atrações aqui. Uma eu vou falar assim, esse é o meu ponto fraco. Outra eu vou falar, esse é o ponto fraco do meu ponto fraco. E tem outras que são, esse é o ponto fraco do meu ponto fraco do meu ponto fraco. Exato. Ele também me falou nas internas que você é um grande candidato a esse f****, Fred. Que são piadas internas, piadas aí do grande público. E tudo isso por quê? Porque estamos na semana de comemoração dos nove anos do Desimpedir. Parabéns, pô. É uma semana que deve ser celebrada sim, não é verdade? E a gente está celebrando do melhor jeito possível, que é com os amigos e com muita vergonha e azaração. Pausa. Ele vem. Ele contou isso? O cara vai custo. Ih, velho. Não, não, deixa isso aí, por favor. Por favor. Por favor. Então assim, é uma competição individual, né? Que quem vence é o humor, né? Total. Então, cara, assim, não sei nem o que dizer. Só sentir. Só sentir. Só viver. Então, mano, isso aqui é realmente como você falou, Paulão. É pra celebrar, a gente merece esse momento. É verdade. Como se amanhã o mundo fosse acabar. Então, beleza. Então, mano, podemos ir pro primeira? Caitas na boca. Podemos aproveitar só antes, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal, que é importante pra gente. É verdade. Pra gente continuar dez anos aí. Mano, pra você é uma bobeira, pra nós é muito importante. Exatamente. Só que aí embaixo tem aqui um joinha. É, dá um joinha de parabéns. É isso, fechou. Um joinha de parabéns, isso. Mas por que que tem um boy vestido de ankle? Ele é o nosso MC. É, ele é o mestre de cerimônias. Ele é o mestre de cerimônias. Ele é o mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias. Então, vamos lá, mano. Todo mundo gai tá na boca. É isso aí, família. Pra quem não conhece ele, pô, mano. Fica mais entranado nos vídeos do Desimpedidos aí, que você vai saber. Mas é ele, Owen, o rostinho mais carismático do YouTube. Tá aqui pra fazer uma apresentação pra gente. Vai cantar o hino nacional brasileiro, só que de um jeitinho diferente, mano. Ele tá aqui representando a equipe da banda dele, que é Alvarim e os Esquilos. É nóis, moleque. Alô? Vocês só não conseguem me ouvir? Certo. Vamos começar a loucura aqui. Vai ser lindo, maravilhoso. E nessa loucura Dizer que não te quero Vou negando as aparências Vou disfarçando as evidências Que isso, né? É... Eu sei que te amo Chega de mentiras Que negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida E pra você fazer o que quiser de mim Dizer que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer de mim O que é isso, velho? O que é que é o Alvarim, velho? O que é que é o Alvarim, velho? Esse é o primeiro? O começo fantasma O primeiro, não? Olha que ele apareceu Olha essa camiseta, velho Alvarim e os Esquilos Alvarim e os Esquilos Alvarim e os Esquilos, velho Isso é gênio, mano Pô, vamos agradecer o Owen Obrigado, Owen Obrigado, Owen Obrigado, Owen Você é parte dessa festa Você é parte dessa festa A gente te ama muito Vai ganhar com um buquê de Rottweiler Ah, eu vou dar ele então Tem que colocar a gaita na boca Se fizer o barulho Toma de novo Saudades, hein Saudades do que não vivemos Cuidado Dá barulho de obra, né? Um de vocês quer ir fazer as honras do Frederico? Não, ele toma de novo Ele toma duas? Ele fez o barulho Ah, é verdade, velho Você não pode fazer barulho Nossa, vai fazer de novo Mano, tá me segurando aqui Ele me apertou Porque eu achei que ia explodir meu braço Que pariu, filha da p*** De pedir pra voltar essa gaita, velho Mano, você é gênio Vocês querem fazer a onda? Manda bala, pô Agora que eu me liguei Já vão falar O Frederico vai apanhar a p*** Ela não olha Ela não olha Ih, ela não olha Ela não olha Ih, então eu vou ter que bater mais forte Uma hora eu vou dar em você também Você tá ligado, né? É isso, vai, Bira Capricha Tá ligado que tudo que vai e volta Olha a calça Caralho, que dor, velho Pera aí, Bira Ai, mano do céu 14 Pura nós 3, 14 1, 2, 3 Nossa, ele me segurou, mano Não deu Não deu Foi bem Tá aí, hein, Brasil Vocês pediram, voltou, mano Ô, ô Você também Ô, ô Ô Ô Ô, birão Ô, tá perdendo a mão, hein, birão Foi a chapada do birão, hein Chapada do biraça Foi a chapada do biraça Foi a chapada do biraça Opa, no finalzinho aí Finalzinho aí Finalzinho aí Passou, hein, família Opa, família Tá roxo já Tá roxo já Betas na boca Preparados? Pode abrir a cortina Ele mesmo, mano Paulinho, velho Ficou muito conhecido no canal Por estar envolvido no Quem Sou Eu e um amiguinho da Lilo Esse cara aí, ó Cheio de carisma Pô, isso explica tudo, né O bichinho-amigo da Lilo Sei lá O que tá lá se fala assim Apé, papai Vai, vai É NOOO Danilo corto E aí, rapaziada, beleza? Me chamaram aqui Pra fazer o número pro Quem Sou Eu Eu vou pedir a ajuda do playboy da galera E o negócio veio um pouco analógico aqui, né? Eu vou colocar aqui na testa os papéis que eu não vi, né? E o Playboy vai me ajudar aqui a adivinhar. Tá fácil, Fico, tá fácil. Eu sou burrão, mano. Não sei, eu fui curto, fico, sei que... Tá bom, tá tudo. Concentra aí, c******. Podemos? Valendo. É, é, é... F***. F*** o quê? Bolinha, migul. Bolinha de golfe? Bolinha de golfe. Bolinha de golfe, pula. Bolinha de golfe, não sei, pula. Pô, você, c******. Eu o quê? Um desenho antigo que cativa todo mundo até hoje. Chaves? Não, p***. Animação. Animação? Pica-pau? Não. Vai, c******. É, é um bichinho fofinho. Bichinho fofinho, ursinho puff, puff. Não, c******. Não, mas atual, mano. Eu? Você falou que era eu. Amiga. Quem que é você? Eu sou o Paulinha. Não, você não é o Paulinho. Você é o Paulinho lá na Idade do Lema. O que que é, c******? Hoje você tá representando que personagem? Estique, c******. Pô, pô, pô. O Estique. E quem que é a melhor amiga do Estique? Estique. Eu sou o Danilo do Danilo, né? Tá bom, mano. Tá ótimo já, velho. Paulinho. Caralho. Esse é o Estique. Mano, f***. Paulinho, vem você dar panelada em nós. Tem que dar panelada? É. Que maravilha. Então, mano, então, ó, Paulinho, tem que dar com essa parte aqui, assim, ó. Bem no ossinho da canela. Então, vamos de virar. Essa aqui não tomou, na outra. É isso. Caraca, que dó. Mas vamos aí. Ai. Nossa, mano do céu, velho. Cantou. Nossa, mano do céu, velho. Nossa, tô desesperado, velho. Tô suando. Pode ir? Vai, gaita na boca. Ai. Nossa, isso dói muito, velho. Isso dói muito. Nossa, o Paulinho vem daquele jeito. Ai. Esse foi só o toco de madeira, velho. Caralho. Opa! Opa! O amigão ali soprou, cara. O amigão voltou. Vai lá de novo. Tinha uma respirada, hein. Quer na outra? Quer na outra? O f*** foi isso. Mas, não, essa vai mais tranquila. Mais tranquila? Não, mas foi, né? Foi, foi. Eu amo isso aqui, assim, ó. Me faz bem. Me faz bem pra alma ver esses dois juntos. Podemos? Pegar, sim. Nossa senhora, que cacete. Comemorou o gol do São Paulo, ó. O cara virou Pelé. Do nada. O cara comemorou o gol do Tricolor. Caralho, mano. Que filho da p***, velho. Ai, 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 Paulo. Ai, agora foi legal. Agora valeu, hein. Agora foi legal. Nossa. O brasileiro se levantou. É a Libertadores pra você que não desimpediu. Ei, garoto. Ei, garoto. Esse é o meu pedrote, cacete. Eu nem fiz graça. Filho da p***. É a Libertadores. Filho da p***. Nossa, liberta. Não é a liberta. Tá soltando na oz. Mano, o bagulho já enxou, velho. Mais um minho, mais um minho. Ai, carai, tá doendo muito, mano. Não, pego lá. P***. Paolinho. Valeu, valeu. Valeu, obrigado, Léo. Um abraço. Mano, eu diria que é, eu te amo, Paolinho. Ligado, mano. Caralho. Nosso stick. Tem quanto? Só pra eu saber. Oito? E ele tá representando, representando sua equipe banda. Mas ele é fofinho apresentando. Mano, você riu na apresentação dele já. Eu não esperava, mano. O Johnny de terno do Didi Mocó. Mano, um boné. Falsasso. Camisa do Corílio. Do nada ele meteu um texto, velho. Mano, eu falei, que é isso, velho? Que a cabeça começou a ir com um bambuiano. Esse é o Fred mais 10. E é isso, as duas próximas atrações são dois fenônomos do fenômenos... Pô, não vai nem cortar isso aí, né? Caralho, cheiro, mano. Felônimos. Dois felônimos. Não vale. Não vale. Não vale. Dois fenônomos. Ronaldo Fenônimo. As duas próximas atrações são dois fenômenos do futebol mundial. E eles vão mostrar que eles são tão bons de futebol quanto eles são ruins de piada. Então, com vocês. Pode abrir as cortinas, mano. Oh, meu. Oh, meu. Oh, meu. Oh, meu. Oh, meu. Oh, meu. Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Está começando mais um comedy sósido negro. Eu, diretamente de Paris, parecida do norte. E o menino bruxo, diretamente do c... Carapicuíba. Vão contar algumas piadas pra vocês. Poderem sorrir um pouco e deixar o dia mais alegre dos senhores. O que o Corinthians tem em comum com a Avenida Paulista? Ambos começam no paraíso e terminam na Consolação. O que o livro de matemática falou por história? Ninguém vai acertar? Ninguém vai falar? Ele falou, não venha com essa história que eu já estou cheio de problemas. Sensacional. Salma de palmas aí, pô. Vocês não estão gostando do show de stand-up, pô? Poxa... Tá maravilhoso. Isso aqui tá melhor que o Zorra Total. Pior que tem duas piadas e eu tenho que ler, panta. Mas... Vamos aí. Eu, eu, eu... Tá, vou terminar certo, pô, mano. Mais uma vez. Como se cura a miopia. Como se cura a miopia. Viu? Com mil torneiras. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu tenho negado já. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma de palmas. Por gentileza, pô. Muito bom, cara. E vocês vão dar a panelada em nós aqui. Fica de boa. Muito bom. Tá até marcadinho aqui. Tem um maiorão, panelão maior. O que é do maior? Maior, né? Vai lá, MJ. Essa aqui é da Dona Maria. Olha que maravilha. Um. Um. Dois. Agora foi. Acho que essa valeu. É em todo mundo? Maravilhoso, velho. É, eu não ri. É só não olhar pra mim, pai. É só não olhar pra mim. Olha o Mario e o Ronaldinho batendo na minha canela. É só não olhar pra mim, pai. É ano de copa. Obrigado, senhor, pelo dom da panela. É ano de copa. O Daniel mandou feimar. Já tem história pra contar. Já tem história pra contar, hein. Vamos lá. O caos perfeito. Tá o caos perfeito. O caos perfeito. O caos perfeito. Maravilhoso. Vamos lá. Nossa. Esquentada aqui, pai. É só não olhar. Se olhar é pior. Fecha o olho, fecha o olho. Ai! Morreu o Titico. Agora já é. Vai, Dani, laço. Vai, Titico. O Oscar é pra quem criou. Esse quadro. Doeu, doeu, doeu. O cara saiu que nem o dinheiro. Eu não senti nada. Vem, vem aqui tomar a terceira. Mas não dá, velho. Não tem como. Mas não tem como eu não fazer. Mas é a regra do banco. Cara, acho que a terceira agora você pode pedir música, pai. Eu já vou bater já direto pra gente não ficar também de novelinho. Caralho, tá me amassando aqui. Você é maravilhoso, Brasil. Maravilhoso. É ou não é, pai? Boa, moleque. Escutou o barulhinho? Apita, apita, meu sócio. Ele é uma sócia. Eu? Chico, lógico. Vai chorar agora. Não, não, não. Vai chorar agora. Lembra o que vocês vão comigo lá? O que que eu joguei, pô? É isso mesmo. Eu tenho esse vídeo. Eu vi, ó. O Fred chegou pra você. Cara, quero tirar foto com esse cara. Vai ser com vergonha. Não, e você não sabe o que ele falou pra você. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Une as duas assim, ó. Aí eu falei, deixa o Chico. É isso. Deixa o Chico, Ronaldo. Aqui, ó. Já tem um calombinho aqui, ó. Já vi daqui, ó. Caralho. Vibrou, hein? Vibrou, hein? Vibrou, hein? Eu senti, hein? A Copa tá vindo, hein, moleque? É a voz do Hexa, cara. É a voz do Hexa. Esqueça. Sensacional, mano. Mais uma nota, né? Você resiste? Linguinha, linguinha, linguinha. Vamos dar uma esquentadinha aqui pra ficar bonito, né, moleque? Vambora. Vambora, a hora que você quiser. Bateu na mão. Bateu na minha mão. Bateu. Bateu na minha mão. Por que você colocou a mão, mano? Porque eu tava fazendo a imagem, mano. De novo, viu? Vai colocar a mão de novo? Vai colocar a mão de novo? Não, não vou. Não pegou legal. Baranei. É o caos perfeito. É o caos perfeito. É a hora aqui, ó. É agora. É o momento. Só vem pra dancinha. Só vem pra felicidade, moleque. É agora. Vem. Vem, moleque. Vem pro abraço. Você tá logo. Grita. Grita. Vai, c******. Vai, c******. Finaliza lá, pai. Agora é do gaúcho. É isso. Isso é lindo. Isso é lindo. Tem que entregar o tempo, c******. Ai, c******. Vibrou aqui, moleque. Vibrou aqui, cara. Pode gritar, pode gritar. Vibrou aqui, pô. Vibrou aqui, pô. Foi tubos e conexões tigres. Vibrou aqui, moleque. Então, pode abrir a cortina. Ele mesmo, mano. Cholo Simeone. Tá aqui pra contar a piada do pontinho, mano. Por quê, mano? O cara é engraçado e tudo que ele fala é engraçado, mano. É isso. Dá uma risadinha, hein? Uma só. Você vai rir. Fica um pontinho laranja no banheiro. Um desodorante. Você não riu? Um só. Laranja? Tá. O Fred que dança. O que são cinco pontinhos pretos em cima de um palco? Os black street boys. Caralho, tá ruim. Tá tão ruim assim. Você não vai rir? Não, você tá rindo. Tá bom, né? Uma risadinha pra nós, Paulo. Solta. Do fundo do seu íntimo. Um pontinho amarelo na piscina. O que seria? O Cesar Cielo. Um pontinho verde dentro de um aeroporto. Sabe aeroporto? Ó, ano de copa, hein? Vocês vão ver bastante gringos. Isso foi boa, Chiquinho. Dá uma risadinha pra gente. Você tá de óculos. Tira óculos, então. Um pontinho rosa na madeira. Um cupinque. Cupinque é boa. Pra finalizar, essa é boa. Quem gosta de música? Bira gosta de música. Bira que canta, toca violão bastante. O que que seria? Pontinho branco tocando violão, Bira. Um Cheetos Buarque. Não é amarelo não, João? Falei o quê? Branco, mano. Vamos voltar? Vamos. Pontinho amarelo. Ah, que troca. Pronto. O Fred riu. Não, não. Não, riu. Lógico riu. Lógico riu. Lógico riu. Tirou a gaita por quê? Tá. Vamos finalizar, então. Um pontinho vermelho em cima da árvore. Um só. Não é mais de um. Morango tango. Caralho, você tá muito sério, velho. Olha pra mim, Danielão. Tava de olho fechado, filha da p***. Puta. Filha da p*** pro fechado. Só porque tava de olho fechado. Palmas para o Charles. Puta que pariu, velho. Ele tem mais uma, ele tem mais uma. Essa aí vai ser boa. Filha da p***. Tem mais uma, hein. E a gente tá em cima do palco, pra finalizar o palco. Um pontinho amarelo em cima do palco. Não sou eu, tô de branco. Elba Ramílio. É uma Ramílio, é muito bom. Não, vai se f***. Não é possível, velho. Eu vou tomar no c***. Caralho. Puta que pariu, mano. Não, mas Danilo de olho fechado leva também. Não, velho. Eu só fechei no final pra ir concentrar. Eu assisti o bagulho inteiro, velho. Pode ser forte? Pode, por favor. Essa risadinha dele. Se eu tivesse entrado lá e só tivesse rido, eu ia ter cagadinha. Nossa! Arregaçou, mano. Caralho que eu não bati tão forte não, velho. O torcedor se levantou. É a Libertadores. É a Libertadores no Desimpedidos. Foi caminhando. É a Libertadores no Desimpedidos. Foi sem querer. Meu Deus, é o Tchola. Não tem nada a ver com ele. Eu sei que sim. Você me deu uma chuteirada, já lembra? Não. Eu lembro. Eu lembro. Quem apanha não esquece. Esse era o Dike Frey. Era o pica-pau doidão, tá ligado? Hoje é o Dike Tchola. Na tapioqueira do Tcholito. Quando veio um pouco, também é dolorido. O Tchola é muito tesão, velho. Doeu? Doeu. É só uma pergunta. Mano, eu ganhei três dedos. Pegou meio canela, meio tíbia. Palmas para o Tchola. Valeu, Tchola. Tchola. Obrigado, Tcholinho. Tchau, gente. Tamo junto, mano. Então, mano, vamos lá. Próxima biraça. Tô feliz que eu fiquei vivo na última. É isso. A gente trouxe o cara mais gente boa da NWB, mano. Seu Domingos. Estilo de palhaço. Quem faz o palhaço rir, mano? Isso aqui é um protesto contra vocês todos, tá? Só o seguinte. É. É. Ele tem 40... É velho? É velho? Eu com 54 eu sou o quê? Um dinossauro, seus merda? Gente, eu vou explicar uma coisa aqui, ó. Esse cara aqui... Esse cara aqui é macho pra dedéu, sabe? Porta, porta, porta a conta. Um pezinho, mais um pezinho. Prontina. Seu Domingos, salve e palmas pro seu Domingos. Calma, mas eu não acabei. Tem mais, tem mais. E temos aqui um jogador que largou o profissionalismo para criar uma linda galinha em cima da cabeça. Ah. Gente, trabalhei com esses caras. Eles fora do ar. Já pediu já, já. Eles são... Gente, amo essa galera. Eles são gente. Ó, vai, vem o caralho. Não vem tomando. Vira o bagul***, velho. Vai tomar no g****. Eu estou no Domingos da Vida. Chico, por favor, explica... Vai tomar no g****, mano. Explica quem é o Seu Domingos, mano. Seu Domingos trabalhou com a gente na NWB em 2019. Zelador, zelador. O cara que mandava na NWB era, mano, fazer de tudo, tava em tudo que era canto. Conversava com todo mundo. Tinha historinha, hein? Tinha história. Corta do chocolatinho. É, só um pouquinho. Essa, mano, é uma das maiores piadas internas da história do Fred Masé. Toda vez o Chico comenta do Seu Domingos aleatoriamente, assim. Do grupo da empresa. Quando a gente tava, fala, ah, o Seu Domingos, não sei o quê. Maravilhoso, mano. Então, distribua a panelada aí. É na cabeça ou não? Que isso, Seu Domingos? Essa eu consigo. Cabeça, você não conserta. Ufa! Quem mais viu foi o Bira. Ó, mas ó... É um capricho, Seu Domingos. Mano, isso parece um sonho, velho. Isso não parece, mano. Parece um sonho. Sem pé na cabeça, velho. A bola está no meio de palhaço, velho. Os caras não estão entendendo nada. Que isso, velho? Essa aqui é piada particular. Vai, menino. Faz uma coisa. Eu nunca fiz isso, tá? Ufa! Passou tirando tinta da canela. Caralho. Prepara. Prepara o pulo, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Seu Domingos. Caralho, fechou o pulo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. A dele foi três vezes pior. Vai, vai. Sobrevive. Tá calor, é? Uuuh! Oi, 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 oi. Fazem parte da nossa equipe de cenografia daqui da produtora, velho. E aí, amigão, vamos mandar aquele passinho? Sei lá. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Puta que parede! Meu Deus. Mano, tá parecendo a festa de boa vizinhança de Chaves, velho. Amorim! Pô, amigão. Vem dar panelada nos dois aqui, Amorim. Panelada? A grande ou a pequena? Isso. Ó, Amorim. Eu nem senti nada, viu. O Danilo agora? É, ó, Danilo, ó, Danilo. O Danilo é mais um pouquinho mais forte, amigão. É, é, é. Não, não. Vai, Amorim. Aquela é de verdade. Pô, até amassou a panela. Olha ele. Ele amassou a panela na minha perna, mano. Vai, Amorim. Aquela é de verdade, hein. Nem doeu? Doeu? Ah, meu. Falei você. Tá pagando barato demais, amigão. Não tô sentindo nada. Água e gel. Ô, Colombinha. Ô, Colombinha. Valeu. 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 Ele tá dando barulho. É o rio, né? Só não fazer barulho, mano. Mas tem que ficar de novo, Amorim. É, é. Ai. Nem doeu. Nem doeu. Nem doeu. É a mulher álcool em gel. É a mulher álcool em gel. É a mulher álcool em gel. Ó, mulher álcool em gel, né, Bruno? Não, não. Ele viu. Para, para, para. Não, não, não valeu. Para. Foi, foi. Fala com o Amorim. Fala com o Amorim. Os caras aqui são demais, velho. Vem aqui, Amorim. Deixa eu explicar quem é o Amorim. Amorim é o nosso principal fornecedor de cenografia. Trabalha com a gente, marceneiro, serralheiro, faz de tudo. E tá aí sempre com a gente. Tem um baita personagem, mano. Tem um baita personagem. E pra quem não sabe o que é a Muel Quingel, tá entrando o vídeo da Muel. Mulher álcool em gel. É isso. Nós temos lançado a Mulher álcool em gel. Egenita suas mãos. Simples. Só é acionar o dedão dela. A Mulher álcool em gel. Só coloca lá. Amorim 3RAR lá no Instagram. É isso aí. É firmeza, obrigado. Todo mundo se amorendo lá comentar a Mulher álcool em gel. Todo mundo comentou lá. Gaitas na boca. Essa eu não vou rir. Mano, pode abrir a cortina, velho. Pra quem não conhece, Alishon e Yuri de Abadá, mano. Já trabalharam com a gente aqui na produção da NWB. E hoje estão aqui pra fazer o que fazem de melhor, que é constranger, velho. Bora, embaçado, hein. Tá pesado aqui. Tá pesado, hein, Chico. Tá pesado, Chico. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. No ritmo, vai. 1, 2, 3 e vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mais alguma apresentação que vocês querem? Cansei, cansei, cansei. Cansei muito. Você é o que, Alishon? Sanfoneiro embaçado, mano. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Eu passei um ileso nessa roupa de arte, mano. Mas Yuri de Abadá. Pode explicar o que é Yuri de Abadá? Cara, na casa de verão de 2021, a gente foi pra Valinhos. O Yuri ainda trabalhava aqui com a gente. Era nosso produtor. O dia inteiro, durante todos os dias que ele ficou lá, que a gente ficou mais de um mês, ele ficava com essa vestimenta. Shortinho e Abadá. E o pezinho pesado, que é um clássico do canal também. O pezinho pesado do Yuri, que tá entrando aí pra você. Com o pezinho pesado do Yuri, você pode fazer bíceps. O peso pesado do Yuri, pra você ficar forte com o Yuri. É um clássico que ele malhava lá na frente da piscina e a gente resolveu filmar. Bom, agora vocês fazem o favor aí de dar no Chico, no Fred e no Danilo. Pode ir, velho. Yuri, pergunta pra ele se ele tem irmão gêmeo. Yuri do Céu, velho. Que saudade que eu tava do Danilo falando do Yuri do Céu. Já se irritou com o Yuri do Céu. E bom, eu tô pra fazer a décima mil merda que você faz. A milésima merda. Milésima. Meu Deus do Céu, velho. Meu Deus do Céu, velho. De novo o Danilo conseguiu, né? Tomar uma porrada assim pra c******. Não, eu tô imaginando meu pai achando o bico. Ele ama isso aqui. Pai, beijo, te amo. É o Yuri Alkin. Você tem irmão gêmeo, Danilo? Não, pera. Não tem, não tem. Eu não lembro se eu... Ah, o que que você não lembra? C******. O que que você não lembra? Só pra contextualizar o pessoal, na casa de verão, a gente tava lá após uma live. O Yuri chegou pro Danilo e falou, ô Danilo, você tem irmão gêmeo? Não, porque era, pai. Então foi você mesmo que eu comi. Aí o Danilo ficou com a puta cara de gol contra. Pode ser com essa? Pode. É o válido, né? Não sei como. É a primeira? Não, tem que ser forte. Mas assim, que eu possa gravar desafio pro resto do ano. Essa daqui não pega na... Tem o carocitos? É que essa não faz barulho, velho. Eu falei. Mas ela é pesadaça, velho. Mas ela é pesadaça, velho. Agora você tá acreditando. Mano, é... Desculpa a b******. Ela não faz barulho, mas ela dói pra c******. Nossa, mano. Ela é um concretinho do c******, velho. Só que vai ter que tomar outra que ele tirou a gaita na hora da dor. Então dá com a outra que faz o barulho, pelo menos. Ai... Pegou no âmago. Caralho, velho. Tem um... Com a gaita na boca. Olha, o Xô é palestra também. Gofra aí. É libertadores, amigo. Aí toca um pouquinho. Tocou, tocou! 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 Tocou o coração! Tocou o coração! Tocou o coração! Ai, você surfou no embassado, aí o Xô. Latinou o cabelo, hein, Xô. Ai, 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 ai. Palmeiras, meu... Meu Palmeiras! Meu Palmeiras! Meu Palmeiras! Meu Palmeiras! Mano, ele... Yuri Jabada... Vai bater e vamos cantar, vai. Yuri Jabada... Se ele tira, ele fica de amada. 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 Pacado, fi. Pacado, fi. É o creme... É o creme de la creme? Vai adorar. É a minha cara? Vai, então, meus senhores. Pouquíssimas rodadas ilesasas. Então, agora a gente vai pro último. Então, agora é entregar pra Deus. Eu, mano, é isso aí. É só aceitar, meu. É um pouco, né? Só sei que, pô, assim, não queria que esse dia acabasse nunca. Eu não sinto mais. Perfeito. Da gaita que vocês pediram. Momentos épicos. Mais de 40 minutos de programa. Quero morar nesse dia. É. E a mulher, álcool gel. Álcool gel. É isso. Estão gaitas na boca. Pra fechar com chave de ouro, mano. Rufa e os tambores, musiquinha de suspense. A gente chamou um profissional da arte da sedução, mano. Uma escultura viva. Uma pintura renascentista que se mexe. Um Magic Mike brasileiro. Mas como é um programa pra família, ele vai continuar de camiseta no final. E a camiseta vai ser muito especial pra um de vocês aí. Então, mano, sem mais delongas, velho. Pode abrir a cortina, mano. E aí? 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 Conde dessaке Nice, velho? Calma para o Magic Mike. Caralho, velho. Deixa eu ver a camiseta de pertinho, mano. Bom, tem que fazer um take fechado, né? Quem é essa pessoa aqui? Mano, que beijaço, velho. Filha da puta, mano. Esse programa conseguiu atingir o auge da vida. Filha da puta, velho. Só um beijinho só. É, um beijinho, mas tá com uma cara que teve uma beijada. Queria falar alguma coisa, Chico? O que eu falar pode acabar com a nossa amizade, então... Não só com a minha amizade com você ou com a minha carreira, então vou ficar aqui. Bom, terminamos bem, né? Terminamos bem, mano. Que pariu. Então, mano, quem que vai dirigir? Começa pelo Chico, que ele foi o que mais riu, eu acho. Ele riu bastante. Eu achei uma falta de respeito completo. Bom, então, mano, todo mundo tomou, né? Então vai, vamos começar a distribuir aí. Chega aí, Magic Mike. Mas posso fazer um pedido? O Chico podia dar porrada em um de nós. É verdade. Só escolher um. Escolher um, concordo. Eu não ri, eu não vou fazer nada. Só vou terminar aqui, mano, respeitando o programa. Danilo. Não! Continua aí na boa. Não, não, não. Não, não, não. Quem sei, eu tô te entendendo, cara. Não me irrita, não. Eu sou bom, hein? Eu tô te entendendo, caramba. Tu fala isso que eu te entendo, c****. Vai, vamos finalizar, gente. Vamos, vai. Traz a... Chega aí, Magic Mike. Magic Mike, Capricho é a última, hein? Oxi. Opa, fez barulhinho. Fez barulhinho. Mano, mas é porque acho que bateu exatamente no mesmo lugar da outra. É, mas tá batendo, mano. Foi meu coitado. Foi meu coitado. Foi meu coitado. Eu não tenho mais aonde, mano. Vou mudar de perna. Vai. Ai, 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 ai. Nossa, essa fez um barulhinho. Puta, que filha da puta, velho. Mano, foi um dos barulhos mais sensuais, né? Sincero e sensuais. Mano, é a mesma coisa em nós, só que mais fortinho. Não. Arraga nele. Ei, não. Ai! Ei, 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 ei. Pega na veia, pega na veia, não. É, moleque, quando pega na veia, esquece. Mais fortinho. Ele vai, ele vai assoprar, mano. Balançadinha do domingo com a rola, vai. Arregaça aí o Magic Mike. Caralho, Magic Mike. Nossa. Ai, Magic. Doeu em mim. Magic Mike bate com carinho, né? Mano, ele é tipo a toalha, tá ligado? É. Você tem que saber fazer o negócio. Ele tem maestria no toque da nave. Ele tem a sensualidade. Pra acabar lá em cima, hein? Que porra é essa? Bravo ele, hein? O Chico? Você tá até com medo, hein? Ah, é. Mas você... Ô, Fredy, você caiu. Não, não, não. Vai. Vai, eu sou o bosta. Fica bravo esse aqui, amor. Não, não, não. Magic, pra acabar lá em cima, moleque. Ui, 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 mano. Nossa, foi barulhinho sincero também. Balançadinha do Domingos. Aê, garotinho. Aê, garotinho. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma paneladinha, mano. Não, panelada. Panelada, panelada. Isso é muito bom. Ele mete o piseiro apaixonado. Ele mete o piseiro apaixonado pro ginoclin. Vai de novo. Piseiro apaixonado. Dinoclin. Dinoclin. Balançadinha. Capricha. Não, não, não. Não, não, não. Forte. 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 Valeu, valeu. Dançou? Valeu. Valeu. Valeu, valeu demais. Ó o apito do árbitro. É o apito do árbitro. É o apito do árbitro. O Fred mais 10. Obrigado, Magic e Mike. Tamo junto, mano. Fala suas redes sociais, pessoal. Aprendeu o passeio do piseiro apaixonado, giroslim. Isso aí, galerinha. Eu sou Jackson Melo. Não, mas tem que fazer dançando. Alô, galerinha. Eu sou Jackson Melo. Eu danci lá no TikTok. Todo mundo me acompanha lá. Arroba Jackson X Melo. The Boys. The Boys. The Boys. É bizarro o quanto eu me divirto fazendo essa parada. Não, sério, mano. Tem hora... Qual parada? Não, esse... O Fred mais 10. O que? O que? O que? O que? Eu não escutei o que você falou. É, não. Eu esqueci. Eu esqueci o escritor. Exato. Me divirto demais fazendo o Fred mais 10. Tem hora que eu e o Danilo, a gente chega cheio de problema. É. Com o filho. Puta, velho. A gente fala, mano, a gente não é hora de começar. A gente esquece. Eu só não tenho o filho, velho. Eu pago conta. E aí, filha da p... Não tô falando que você não tem. É isso. É que a gente conversa disso, entendeu? Eu acho que eu queria agradecer você também, meu querido. Obrigado. Nove contando. Obrigado aí, todo mundo que assiste. E aí, filha. E aí, filha.